Música As afitação pequenas lesões mitodolorosas que geralmente surgem na lição de um dos língua ou nos lábios e que podem ter diversas causas, mas que normalmente estão relacionadas ao consumo de alimentos mitoácidos. Por isso, a primeira atitude que se deve ter ao tratar aftase é evitar o consumo deste tipo de alimento, pois diminui a irritação da ferida e permite fazer um tratamento mais rápido. Além disso, vírgula EX e ST e M5 alimentos que ajudam as aftas a curar mais rápido e que examam facilmente encontradas em casa. CONF e R5 de caso Chase quer podem ajudar a curar as aftas mais rapidamente. Para aplicar o chá preto corretamente a DVS-EP. PRPARAROCH A Acento Agudo COLOCANDO 1 sacs e deixar preto numa xícara de água fervente e deixar repousar. Quando estiver morno, deve-se aplicar os aftas diretamente e sobre a afta. além disso, vírgula EX e Vídeo ter várias dicas do que você pode comer para melhorar as aftas é também tudo o que deve evitar 2.2. A assento agudo G.U.A.M.O.R.N.A.S.A.L. Fazer bochechos com água morna com sal ajuda a desinfetar a aftar e acelerar a zoa cicatrização vírgula poesosa ou tem potente a sânibacterícida que elimina as bactérias do local. G.U.A.M.O.R.A.T.A.L.B.A.S.T.A.C.O.L.O.C.A.R. 1 colher de café bis ao 1 copo com água morna é fazer bochechos durante alguns minutos vírgula 2 vezes ao 1 dia. G.U.A.M.O.R.A.M.O.R.A. 3. Cravo da e assento agudo NDI a máscara 1 cravinho da Índia também é uma ajuda a curar a afta mais rápido e aliviar a dor em poucos minutos porque o cravinho possui propriedades anticepticas e analgésicas vírgula que são capazes de aliviar a forte dor provocada pela afta. G.U.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A.M.O.R.A ST U R A R 1 C O L H E R D E L E E T E D E M A G N E Acento Agudo C I A C O M 1 Copo de Água D Fazer Gargarejosas Eguer. ST U R T E N A T U R A L O U C O M B Acento Agudo F I D U S C O M E R Um Potinho de Iogurta Com Bifidoso ou Com Probióticos Ajuda a Melhorar O Intestinho, O Vírgula, Fortalecendo As Defesas Naturais Do Organismo, Sendo Também Multito Para Curar As Aftas Mais Rapidamente. ST U R A R D E A C O M E R E T A M N T E N A F T A C A O S A I N T E N S A D O R E A R D E Acento Circunflexo N C I A N O L O C A L Sendo vírgula portanto vírgula desaconselhado. ST U R A R D E A R E A R E A R E A C A R E A R E A F T A M A I S R A Acento Agudo P I D O P O R Q U E A U M N T A U P DAS A L IVA vírgula ST U R A M A A R E A F T A E A R I A N Ú A A R E A F T A V A A R E A C A R E A R B E A R E A C A R E A C A R B mas para isso vírgula ou em vez de aplicá-lo diretamente na AFTA vírgula les,dvesse,d,l,a e,l,a e,r 1... H.O.S.D. é 2 a 3 vezes ao dia. Além disso, é importante evitar o uso de enxáguas de bucal que contenha álcool porque também causa intensa dor. H.O.S.D. é 1 a 3 vezes ao dia. H.O.S.D. é 2 a 3 vezes ao dia.